Youtuber com mais de 1 milhão e 200 mil inscritos Único violonista premiado no concurso Solista Música No Museu em 2008, Rio de Janeiro Primeiro lugar no concurso Nacional Sousa Lima 2007 em São Paulo Primeiro lugar no concurso Latino-Americano Rosa Mística 2007 Primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar Concurso Internacional FENAP Concurso Nacional Cantareira 2008 Primeiro lugar no Julian Breen Price 2012 London, Inglaterra, United Kingdom Vocês sabem de que eu estou falando? Nosso novo parceiro, Fábio Lima Bem-vindo, Fábio Salve, meus irmãos! Espero que vocês estejam ótimos Um prazer enorme anunciar essa parceria com a Groover, com o Kazoo Realmente uma honra Muito antes dessa parceria, eu sempre indiquei A loja e o canal Groover Exatamente pela qualidade dos vídeos informativos que a gente encontra no canal E mais do que isso, pela qualidade das regulagens dos instrumentos Então, você comprando na Groover, você vai adquirir um instrumento regulado por um luthier de alta qualidade Então, você já sai com o instrumento pronto para tocar, para gravar É realmente uma honra enorme para mim fazer parte dessa família agora E quero lembrar que também há o meu cupom Fábio Lima 2020, enquanto estamos em 2020 E você tem 5% de desconto em qualquer produto do site E é isso aí, Fábio Espero que essa nossa parceria seja bem duradoura A gente já vem até conversando há bastante tempo E surgiu essa ideia de fazer um trabalho mais forte De a gente apoiar você e você apoiar a gente no nosso trabalho, na nossa loja A gente vai procurar fazer um conteúdo aí diferente junto com o Fábio O pessoal que segue o Fábio vai ter descontos exclusivos E uma série de coisas que a gente está planejando ainda Para esses próximos meses, esses próximos anos, tá bom? Um abraço!